Tá bom, eu dirijo. Ai! Denise. Relaxa, tá? Polícia. Ai, eu adoro, adoro, polícia. É, filho, você tá com uma lanterna traseira queimada. Pega no pé dele mesmo. Posso ver a sua carteira de motorista, por favor? Ah, 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 é claro, é sobre isso. Fala logo pra ele, Drake. Conta pra ele por que você não tem carteira de motorista. Você não tem carteira? Não, ele não tem. Por isso que eu tive que dirigir pra vocês a noite toda. Espera aí, então você tava dirigindo esse carro? Estava. Por quê? Está com a lanterna traseira queimada. Então eu vou ter que ir te dar uma multa. Não, senhor. Eu acho que vai ter que me dar duas multas. Por quê? Bom, uma pela lanterna queimada. E outra por isso. E agora? O que é isso? Ai... 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 Ai...